Ser dono da sua vida ou simplesmente ser dono do seu próprio trabalho? Outro mentor meu é Michael Geber, autor do livro O Mito E. Esse é o melhor livro sobre o negócio do negócio que li até hoje. Nele, Geber fala sobre como criar uma operação pronta a operar. Construindo um negócio como se você fosse franqueá-lo centenas de vezes. E isso está claro é exatamente o que fazemos em Network Market. Geber afirma que em sua maioria, donos e donas de firmas pequenas não possuem seus próprios negócios. Possuem seu próprio trabalho. Em outras palavras, ainda estão presos por meio de correntes ao seu trabalho. Apenas agora são eles que possuem a chave. Isso é absolutamente verdadeiro, até mesmo em Network Market. Geber havia cravado todos os pontos no meu caso. Por muito tempo não percebi que, do modo como eu havia organizado, o meu negócio de operação de rede não era realmente liberdade. Era apenas um trabalho, embora eu fosse o dono. Simplesmente eu estava demasiado próximo dele para perceber. Geber me ajudou a ver isso. E quando eu consegui, passei a trabalhar o meu negócio, em vez de trabalhar no meu negócio. E isso fez toda a diferença do mundo. Geber afirma que se deve fazer o seguinte. Visualize seu empreendimento de modo que ele será quando você tiver completado o processo da sua construção. Veja o negócio como, de fato, consumado. E em seguida vai trabalhar sobre aquela visão, integridade e parceria. Outros dois mentores meus são Doris Wood, presidente da Associação do Nosso Ramo, Associação Internacional de Marketing Multinível, e John Milton Fogg, editor da revista Upline, a revista dos líderes do Network Market. Aprendi muita coisa com Doris, mas o mais importante foi que a integridade é a chave absoluta de tudo que se faz nesse ramo. Sua integridade precisa resistir a qualquer prova. Certifique-se de que ela é sólida e de que não há dúvidas a respeito. Doris também me ensinou que, antes de mais nada, você deve verificar as pessoas que estão por trás de qualquer operação de Network Market. Isso acabou sendo um excelente conselho. É possível, em geral, prever o futuro das pessoas com base no passado delas. John Fogg é daqueles excelentes mentores que são também grandes amigos. Ganha alguma coisa todas as vezes que converse com ele, pelo menos uma vez por semana. E às vezes mais. As ideias de John Fogg só são comparáveis ao seu comprometimento com esse ramo. Os dois são extraordinários. Sua publicação na upline é o que há de melhor. Dou uma de presente para cada pessoa que patrocino. Assim, sei que as pessoas sabem os porquês e os comos mais importantes do nosso trabalho. A maior contribuição que obtive de John foi sobre parceria. Tudo no Network Market é parceria. E John é mestre nisso. Ele me ensinou como criar minha rede de parcerias dinâmicas que deram mais força a todos, na linha ascendente e na linha descendente. Pérolas de sabedoria. Quatro outros mentores importantes. Tom Big Al Schreiter, John Kellynch, fundador e presidente da Milionaires in Motion, Milionaires em Ação, e dois homens, Jack Trout e Al Reyes, autores do livro chamado Posicionamento, A Batalha pela Sua Mente. Tom Schreiter, vulgo Big Al, me ensinou tantas coisas que fica difícil apontar uma ou duas delas, mas vou tentar. Uma das coisas mais importantes que abrindicou o Big Al foi a necessidade de criar lealdade numa organização de Network Market. Assim que ele diz que deve ser feito. Encontre alguém que seja realmente bom nesse negócio e grude nele. Vá morar com essa pessoa por seis meses. Depois de fazer isso por quatro ou cinco meses, você terá uma fundação sólida para um negócio muito bem sucedido. Por quê? Porque quando você faz isso, essa pessoa ficará sabendo tudo o que você sabe, mais o que ele ou ela já sabia. Pronto. Você só precisa de um punhado de pessoas assim trabalhando com você para arrebentar de fazer sucesso. O que nos traz uma questão importante. Esse é um princípio que muitas vezes surpreende as pessoas que o ouvem pela primeira vez. Mas, examinando com atenção, vê-se que tem muito sentido. Os patrocinadores de maior sucesso que eu conheço em Network Market pode apontar para dois, três ou quatro líderes em suas organizações que são responsáveis pela geração da maior parte de sua renda. Essas pessoas chaves são leais a você, porque você as ajudou a fazer sucesso. E quando elas criarem com o pessoal delas o mesmo tipo de lealdade, você terá uma rede dedicada e poderosa. Não haverá por que temer perder gente para outras oportunidades. Isso faz sentido. Mas como se faz para encontrar essas pessoas quentes no ramo? Segundo Tom Schreiter, elas estão por aí. Para quem quiser encontrar. São como pérolas. O maior erro das pessoas que as pessoas podem cometer, diz Tom, é abrir uma ostra, ver que não tem uma pérola e depois tentar fazê-la produzir uma. Pode-se ver que é uma tolice, mas mesmo assim as pessoas fazem isso. Big All diz, continue abrindo ostras. Ou elas têm uma pérola dentro, ou elas não têm. Sua tarefa é apenas descobrir o que elas têm e seguir em frente. Também adora a abordagem dos dois passos de Big All para encontrar a gente. Ele pergunta, você conhece alguém que queira ter uma renda adicional? Se a pessoa responde, conheço. E é essa mesma pessoa que quer. Big All faz a segunda pergunta. Você tem de 7 a 10 horas por semana? Se de novo a resposta for afirmativa, pronto. Está na hora dessa pessoa examinar a oportunidade de negócio que você tem a oferecer. É difícil de imaginar algo mais direto e fácil do que isso. John Keres escreveu um livro extraordinário chamado A Maior Oportunidade da História do Mundo. Depois que o li, disse a mim mesmo. Claro, é exatamente isso que Network Market é. E desde que li o livro de John, tenho visto o negócio de falar com as pessoas sobre Network Market como se eu estivesse oferecendo a elas um presente fabuloso. O que estou de fato fazendo e você também. Quando você está em busca de prospectos, parceiros em potencial, esse é um ponto de vista muito útil. John também escreveu um livro titulado Ser o Melhor Que Você Pode Ser em Marketing Multinível. O que aprendi nesse livro é que é preciso ser claro sobre os porquês de estar nesse ramo antes de fazer sucesso. Para ter sucesso, a pessoa precisa entrar em contato com a razão pela qual estar nesse ramo. Nos tempos difíceis, e todo mundo tem ou terá, tempos difíceis você precisará ter clareza sobre esses porquês para apoiar-se. É uma âncora muito forte, sem ela, é fácil um vento mais forte levar você embora. Nos bons tempos, você verá que esses porquês são o que levará você a realizações ainda maiores. Jack Throats e All Rights são outros dois marqueteiros bem-sucedidos da Madison Avenue. Co-autores do livro Positioning, The Battle of Your Mind Posicionamento é uma imagem que as pessoas formam em suas mentes acerca de quem você é, acerca do que é o seu produto, acerca do valor que você e seu produto tem para eles, relativamente à concorrência. Uma coisa enorme de valor que aprendi com esse livro é que você tem apenas uma chance de causar uma boa primeira impressão. Isso explica por que tem tamanha importância o modo pelo qual você se apresenta, e o modo pelo qual apresenta seus produtos e a sua oportunidade de network marketing. O conceito de posicionamento é como se aplica aquilo que faz um operador de rede com a esperteza da rua é tão importante que vamos abordá-lo diante de alguns detalhes. Existem muitos, muitos outros mentores que eu tive, ainda tenho e terei amanhã. Mentores são a mais rica fonte de ideias e recursos para a solução de problemas. São pedras de toque no decorrer de tempos difíceis. E o melhor de todos os meios para conversar, conservar você em ação e produtivo nesse ramo. Diga ao mentor que você vai fazer alguma coisa e ele vai cobrá-la de você. Só esse aspecto faz o mentor algo muito valioso. O último mentor que desejo mencionar é Stephen Colvey. ... ... ... ...